Imagina dar play em um conteúdo que você achou muito legal, ficou curioso pra assistir e se deparar com um áudio assim. Cheio de ruídos, eco, difícil demais de entender. Pois é, você pode gravar vídeos com a melhor qualidade de imagem, mas se o seu áudio não for razoavelmente bom, dificilmente as pessoas vão se manter engajadas com você. A boa notícia é que pra ter um bom áudio, você não precisa gastar uma fortuna com o microfone. Às vezes a solução mais simples é melhor do que você imagina. Então vem comigo pra eu te mostrar como escolher microfone para o seu conteúdo em vídeo. Oi, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você já percebeu que eu tô usando lapela, né? Esse é um dos tipos de microfone mais usados pelos criadores de conteúdo. Mas como saber qual é o melhor equipamento pra você? Qual faz mais sentido dentro da sua realidade, dentro daquilo que você tá disposto a investir? Quando a gente começa a pensar em áudio e pesquisa por modelos de equipamento, é preciso entender uma premissa muito importante. Os microfones, eles se dividem basicamente em dois tipos. Microfones dinâmicos e microfones condensadores. E por que isso é tão importante? Porque nem sempre o equipamento mais caro é aquele que vai te entregar a melhor qualidade de áudio. Então presta atenção. Os microfones dinâmicos, eles captam o som de um jeito específico, capaz de eliminar os ruídos externos que podem atrapalhar a nossa gravação. Por isso, esse tipo de microfone precisa ser usado bem próximo da boca, como no caso esse lapelo aqui. Porque se ele estiver muito afastado, ele vai deixar de captar a nossa voz, o áudio que a gente quer gravar. Já os microfones condensadores, eles têm um outro tipo de construção, são bem mais sensíveis e precisam de um espaço com tratamento acústico para a gente conseguir extrair os melhores resultados. Isso quer dizer que, se eu ligo um microfone condensador em um ambiente que não está preparado acusticamente, esse microfone vai captar todos os ruídos externos, o eco, a reverberação que estiver acontecendo nesse espaço. Aí é que tá. A nossa escolha de microfone precisa acontecer entendendo como é o espaço onde a gente vai gravar. Como é a acústica desse ambiente. O seu espaço tem isolamento acústico? É livre de ruídos externos? Nesse caso, o microfone condensador pode funcionar muito bem e vai te entregar uma qualidade excelente de áudio. Agora, se você grava na sua casa, na sala, no quarto, no escritório, em um ambiente que não tem tratamento acústico, não adianta comprar microfone de podcast, aquele microfone que fica brilhando e trocando de cor, porque muito provavelmente você vai se arrepender dessa escolha. Sabendo disso, vamos falar agora dos modelos de tipos de microfone que eu recomendo pra você, de acordo com a sua realidade, de acordo com o espaço que você tem pra gravar vídeos. Começando pela solução mais simples de todas. Se você grava seus vídeos com o celular, você já pode melhorar a qualidade de áudio usando um fone de ouvido com microfone. Tem muita gente que ainda grava vídeos com o celular e aproveita o microfone do próprio celular, do microfone interno, e isso, óbvio, não vai entregar uma qualidade boa de áudio. Você pode usar o microfone do seu fone de ouvido como se fosse um lapela, passar por dentro da roupa, deixar de forma discreta, e já vai conseguir captar uma qualidade de áudio bem melhor. Ou então usar um fone de ouvido Bluetooth, que é outra opção. Agora, se você quer investir e consegue investir um pouco mais, a minha recomendação é comprar o microfone lapela. Especificamente, esse microfone aqui, ó, o Boya by M1. Esse é um microfone dinâmico, ou seja, ele vai conseguir eliminar os ruídos externos do seu ambiente. E é um microfone bastante versátil, porque você pode usá-lo conectando direto na sua câmera, caso você esteja gravando com uma câmera, ou conectando no celular. Eu tenho visto muita gente elogiando esse microfone, colegas meus já compraram, me deram um feedback super positivo, então eu super recomendo esse modelo pra você. O link desse microfone e de outros que eu recomendar nesse vídeo, estão aqui na descrição pra você conseguir acessar de forma prática, e conferir mais detalhes sobre cada um dos produtos. A minha próxima dica de microfone também é um lapela, só que dessa vez da marca Sony, que é esse modelo aqui. Ele também usa um conector padrão de 3,5mm, que você pode plugar direto na sua câmera ou no seu celular. Essa é uma versão atualizada de um lapela da Sony, que fez sucesso por muitos anos, e recebeu então esse modelo aprimorado. Tanto esse modelo quanto o anterior que eu falei, o da boia, eles podem ser conectados no celular, o que facilita muito a captação de áudio. Mas nem todos os celulares hoje em dia tem esse conector padrão de áudio, de 3,5mm. Se você tiver um iPhone, tiver um Android mais moderno, eles vão usar conexões diferentes. Então você vai precisar de um adaptador pra conseguir fazer o seu microfone funcionar com o celular. Continuando aqui no universo dos microfones dinâmicos, muitos criadores de conteúdo também usam este modelo de microfone aqui, que a gente popularmente chama como microfone de mão, porque o uso mais comum dele é realmente sendo segurado na mão. Mas, como esse microfone é dinâmico e ele consegue eliminar bastante os ruídos externos, muitas pessoas acabam usando esse modelo, esse tipo de microfone, em um pedestal, em um suporte e colocando bem próximo a boca, que é importante pra gente conseguir captar bem a nossa voz. Muitos desses microfones, eles já entram num cenário mais profissional. Não basta apenas eu conectar no celular ou na minha câmera, apertar o rack e começar a gravar. Eles vêm com uma conexão de áudio diferente, que a gente chama de XLR. E aí eu vou precisar de um setup um pouco mais aprimorado, como uma mesa de som, uma interface de áudio ou um gravador de áudio, pra conseguir usar esse tipo de equipamento. Tem um modelo que eu vou recomendar pra você, que ele facilita um pouco a nossa vida, que é o Samsung Q2U. Esse modelo específico de microfone de mão, ele tem as conexões XLR, mas também vem com uma conexão USB. E aí você pode conectar direto no seu computador e gravar o áudio de forma bem mais prática. Avançando aqui nos modelos e também nos preços de microfone, a gente tem a linha profissional dos microfones lapela, que também são dinâmicos. Temos opções como Sony, Sennheiser, que já são bem mais aprimorados e com preços que facilmente ultrapassam os R$ 5.000. Perceba que todos os modelos que eu recomendei até agora são de microfones dinâmicos, ou seja, aqueles indicados para ambientes que não têm um tratamento acústico, justamente porque esse tipo de microfone consegue eliminar ruídos externos que possam atrapalhar o nosso áudio. Agora a gente vai entrar num outro universo de áudio, que é o dos microfones condensadores. Esse tipo de microfone consegue capturar a nossa voz com muito mais clareza, com uma definição muito melhor dos detalhes sonoros. Só que ao mesmo tempo a gente vai precisar de um ambiente acústicamente preparado. Você pode adaptar o seu espaço de gravação instalando espumas acústicas, colocando cortina, usando tapete, que são elementos que já vão ajudar a diminuir a reflexão do som, que é o que causa o eco, a reverberação. E os microfones condensadores, eles acabaram ficando muito populares por conta dos conteúdos de podcast, que quase sempre usam esse tipo de equipamento. Aqui a gente vai encontrar o HyperX Holocast, o HyperX Quadcast, que são microfones bastante conhecidos da comunidade gamer, do pessoal que produz podcast, que faz live. E esse microfone, ele tem a facilidade de ser microfone com conexão USB. Então basta eu plugar no meu computador, no notebook, via USB, e começar a fazer a minha transmissão, a minha gravação de som. Nesse cenário, outra marca também famosa é a Blue, que tem o microfone Yeti X também com conexão via USB. A Shure também tem um modelo de microfone estilo podcast, que é bastante usado pelos criadores de conteúdo. Nesse caso, esse modelo é dinâmico, não é condensador. Mas também ele não tem conexão USB. Então a gente precisaria de outras interfaces, de outros acessórios para conseguir usar o equipamento. Sem falar que o preço também é bastante salgado. Outra opção também é ter um microfone acoplado na câmera e que fica conectado na própria câmera. Nesse caso, você pode escolher pelos modelos da marca Rode, que tem algumas opções disponíveis. Esse tipo de microfone é ótimo para quem faz vlogs, grava com a câmera na mão, em movimento, precisa de mobilidade, mas quer ter uma qualidade boa de áudio. E esse microfone é condensador, mas ele é do tipo direcional. Ou seja, a construção do microfone faz com que sejam eliminados os ruídos que venham da lateral do microfone para conseguir focar e captar apenas naquilo que está direcionado a ele. Por isso, o direcional. Então mesmo sendo condensador, é um microfone que traz essa tecnologia de conseguir eliminar os ruídos laterais. Indo para um setup bem mais profissional, a gente tem também os microfones condensadores direcionais da Sennheiser e da Shure, que são modelos ótimos, usados inclusive no cinema, mas também aproveitados por canais que criam conteúdo com um alto padrão de qualidade. Esses microfones conseguem captar a voz assim com um detalhismo incrível, com uma clareza impressionante, mas claro, a gente precisa de um ambiente acusticamente preparado para conseguir aproveitar ao máximo. Inclusive, o Felipe Castanhari usa um microfone desse tipo para gravar os conteúdos do canal Nostalgia. No caso dele, o microfone é o Sennheiser MKE 600. Ufa, muita opção de microfone, né? Comenta aqui qual você curtiu até agora e qual você compraria para gravar os seus vídeos. E se inscreve também no canal para continuar acompanhando esses conteúdos sobre o YouTube e aprender ainda mais sobre essa jornada dentro da plataforma. Vamos agora para a minha última dica de microfone que, na verdade, não é bem um microfone. É um gravador de voz. O gravador de voz também é uma ótima opção para você que quer gravar áudios usando um microfone externo que tem uma conexão XLR ou talvez aproveitando o próprio microfone que vem embutido nesse gravador. Porque muitos modelos têm essa versatilidade da gente conseguir gravar o áudio de um microfone externo ou gravar o áudio através do próprio microfone desse gravador que, normalmente, é um microfone do tipo condensador. Os modelos que eu recomendo para você são o Tascam DR40 ou o Zoom H4n. Lembrando que aqui na descrição estão os links para você acessar e conferir mais detalhes desses equipamentos. Aqui no meu canal, o meu setup é esse. Eu uso um microfone lapela conectado a um gravador externo que, nesse caso, é o Tascam DR40 e é no gravador que eu gravo a minha voz. Que eu registro a minha voz e depois sincronizo o arquivo de áudio com o arquivo de vídeo no momento da edição. Eu também poderia usar o microfone do próprio gravador que são essas duas cápsulas aqui. Mas como esse é um microfone bastante sensível porque ele é condensador não faz muito sentido não tem um resultado tão legal nesse espaço que eu estou gravando agora. Tá aí, vídeo completíssimo com várias possibilidades de microfone e equipamentos para você aprimorar o áudio dos seus vídeos. Lembrando que áudio é super importante e não adianta só a gente pensar em imagem se a gente não prezar pela qualidade de áudio que a gente entrega para a nossa audiência. Então acesse, pesquise, comente, pergunte tire suas dúvidas mas entregue um bom áudio para os seus espectadores. Obrigado por ter assistido até aqui e te vejo no próximo vídeo. Sucesso!